Minha gente, foi um dia de bons resultados para o Brasil hoje, né? De muita emoção. E a confirmação de que esses Jogos Olímpicos de Paris são das mulheres brasileiras. No futebol, uma incrível goleada por 4 a 2 sobre a Espanha, todo mundo comendo unha. Lembrando que a Espanha é a atual campeã mundial. E agora a seleção vai buscar esse ouro inédito em Paris. No vôlei feminino, a equipe de José Roberto Guimarães está na semifinal, vai disputar mais uma medalha olímpica, tem mais uma etapa ainda para garantir a medalha, depois das 5 que já conquistou. Das 13 medalhas do Brasil conquistadas até agora em Paris, 9 são de mulheres. Vou repetir, das 13, 9 são de mulheres. E ó, a gente já tem mais uma garantida, é essa do futebol. E se vier mais uma do vôlei, serão 11 das mulheres. Houve também despedidas. No basquete masculino, o resultado esperado, claro, diante do time dos sonhos, do Dream Team dos Estados Unidos. Talvez já tenha sido legal ter jogado com o Duran e com o LeBron James. E no handball feminino, não deu para segurar a fortíssima seleção da Noruega. E no handball feminino, não deu para segurar a fortíssima seleção da Noruega. Obrigado.